Informação que chegou para a gente, confirmada, saiu da informação do Santos. Diego Aguirre está demitido, não é mais técnico da equipe do Santos após apenas cinco jogos. Sabe como chama isso, ô faraó? Planejamento. É muito bem, muito bem planejado. Você contrata com uma convicção de que o Aguirre vai ser capaz de levar o time do Santos adiante. E aí passa os cinco jogos e fala assim, rapaz, não é. Mas é porque não tem responsabilidade, o dinheiro não é dele mesmo. Está aí os números na tela aqui, cinco jogos, uma vitória, quatro derrotas, dois gols marcados, 12 gols sofridos. E na noite desta quinta-feira, derrota por 3x0 diante do Cruzeiro. Um rival ali, dá para dizer que vai disputa direta ali contra o rebaixamento. O Santos, que tem 21 pontos apenas no Campeonato Brasileiro, é o 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento. Tem um jogo a mais que o Goiás, o Goiás joga hoje contra a equipe do Palmeiras. Então, o Goiás pode ficar com quatro pontos ainda. Então, são duas vitórias, são duas rodadas para sair do rebaixamento. Já estamos aí na 21ª rodada. Então, aliás, 23ª rodada. Então, fica complicado. A Guilherme está demitido do Santos. Essa informação... É isso, né, Faró? Eu acho... A gente já cansou de falar aqui, fazer gangorra de alta e baixa. Quanto muda a posição de treinador. Quanto muda para cima e para baixo de uma semana para outra. Porque treinar dirigente no Brasil não tem convicção, não sabe do que está fazendo. Eles contratam. Se der certo, fica. Se perder, é porque deu errado e está fora. Só isso. Cara, é inacreditável, cara. Sinceramente, a gente vê os números, óbvio, não são números bons. Mas o Luxemburgo ficou quanto tempo aí sem ganhar com o Corinthians. Depois está levando o time aí para uma semifinal. de... Foi para a semifinal da Copa do Brasil? Foi para a semifinal da Copa do Sul-Americano? Ué, eu vou... Não gostei muito no seu exemplo. É, o exemplo não foi muito bom. O exemplo não foi muito bom. Mas o próprio Filipão, por exemplo, no Galo, que também não é um exemplo tão bom. Mas demorou para engrenar. Às vezes o cara tem que ter tempo para estabelecer o trabalho dele. Cinco jogos é de uma maldade, assim. A verdade é que os dirigentes trocam técnico, mas na hora de chamar a responsabilidade para alguma coisa, nunca chama. Nunca vi um presidente para eles virar e falar. Olha, eu errei. Desculpa, pessoal. Eu trouxe o Aguirre aqui. Foi um erro meu. Viajei. Estou tirando ele agora. Perdão. E estou saindo junto. Eu só demite. E estou saindo. Espero uma derrota. Estou saindo junto, né? É, exato. Mas isso aí está querendo demais, né? Agora eu queria que o cara largue e pedisse o chapéu. Eu só queria que ele pedisse desculpa, pelo menos, cara. Porque pedir o chapéu é muita utopia. Achar que o Rueda vai chegar e pedir o chapéu. Falar, ó, velho, estou mal. Viajei aqui. Estava com o pé minha. Vai se cair com o pé minha. Vou deixar alguém para assumir no meu lugar. Eu acho que até seria o mais razoável de fazer esse ano também do Santos. Planejamento do Santos, cara. É tipo o case, né? É o case. Não é o case de sucesso. É o case de tragédia. Mas, assim, tem que pegar, analisar esse ano do Santos. Planejamento que foi feito. E, cara, enquadrar e usar para as futuras gerações. Porque, realmente, cara, acho que é um dos piores que eu já vi na minha vida. Esse do Aguirre é a cereja do bolo. Vai chamar o que? Agora vai chamar o Carilli, né? Adoro. Esses três caras que passaram pelo Santos. E aquela regra lá, Belatini, que só podia demitir dois, três? Essa regra aí foi para o espaço tem tempo, né? Isso aí, ninguém nunca levou a sério esse negócio, né? Isso caiu até porque tinha uma brecha que era assim, não, se fosse de comum acordo, a pessoa tivesse saído. Então, toda a demissão era de comum acordo. Todo mundo entendia que não tinha por que ficar por lá. Sabe como é que é para receber a multa integral, né? O Augusto Parente falou que o Santos está preenchendo todos os requisitos para ser rebaixado. Sim, o livrinho, o manual do time rebaixado, o Santos está levando ali, ó, ferro e fogo. Parabéns. Contrata um treinador. Já foi assim com o Turra, por exemplo. Durou muito pouco lá. Muda o Turra. O Turra não serve. Contrata. Ah, pega um, pega outro. Vai aqui, vai lá. Muda para cima, para baixo, né? Não dá certo, não. Quem vai ser louco de Assumir, Belatini? Então, tem gente falando que o nome favorito na Vila, claro que se você acompanhar na página do All Sports, vai ter informação muito mais embasada, mas com os colegas da imprensa Santista, falam que o Mano Menezes, que já era um nome desejado antes, mas já teria negado antes da chegada do Henrique, né? Não sei porque, não sei o que levaria o Mano a falar agora. Ah, quer saber? Agora a situação está melhor. Agora eu vou topar. Antes estava ruim. Agora, com as coisas arrumadinhas, agora eu vou topar, né? Não sei. Pode ser. É, eu acho que é difícil você saber quem que vai aceitar entrar nessa furada, porque não deixa de ser uma furada, tá? Não está.